Compartilhar projetos e experiências de cultura e extensão com a comunidade Unicamp e com gestores externos. Essa é a proposta do primeiro seminário da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, realizado no dia 23 e 24 de maio no Centro de Convenções. É a primeira vez que a gente se reúne e é aberto para a comunidade uma reunião para colocar as ideias. É importante também a participação da comunidade, as contribuições que a comunidade vai ter nesses eventos. Então, também tem uma escuta aí nesse seminário que é importante. Na parte de extensão, a mesma coisa, a gente traz temas que são muito correntes agora, um deles é a curricularização da extensão e o outro dos indicadores, como medir, como a gente pode melhorar a extensão nas universidades. O evento foca ações do Estado de São Paulo, mas o conteúdo está dentro de um contexto de desafios nacionais, quanto ao direito do cidadão ao acesso à cultura e à educação de qualidade. Cada vez mais a universidade percebe a necessidade de dialogar com a sociedade, de se abrir, e eu vejo isso tanto entre os professores como entre os próprios alunos. Eu tenho conversado com meus alunos e eles estão percebendo que se a gente não se abrir, a tendência é a gente ser taxado de elitistas, etc. E eu acho que a universidade tem que cumprir uma função social importante, nesse sentido de atingir e mostrar o que é feito. A gente pode fazer muito mais do que tem sido feito. Então, a ideia é isso, a gente provocar essa reflexão e estimular essas ações. Um dos destaques deste seminário foi a presença dos presidentes do SESC e do Instituto Tomi Otaque. São dois modelos de gestão completamente diferentes, mas que preveem a cultura como educação, o despertar do público pelo conhecimento, o acesso às diferentes manifestações culturais pautadas no respeito e na ética. E as manifestações culturais de todas as origens, de todas as camadas provenientes de todas as partes, têm um espaço, porque a cultura tem esse papel central na vida do ser humano como uma participação chave, digamos assim, no processo de desenvolvimento do ser humano. Sobretudo, quando a gente considera a cultura do ponto de vista ético, do ponto de vista estético, ou seja, ético no sentido de que você tem que fazer o que é o melhor para o interesse público, estético no sentido de que você tem que procurar o mais adequado, o melhor possível, o de melhor resultado, criando o que? Criando beleza, criando encantamento, mas criando também condições para debate, para discussão, para provocação de temas. Tem recursos, sim, mas tem que usar adequadamente, não basta ter. Eu diria que existem recursos em muitas outras instituições, organizações, que não usam de maneira adequada, ou seja, o interesse público acima de tudo. A instituição foi criada há 72 anos atrás com esse objetivo, de proporcionar um programa de bem-estar social para a população e faz isso. Só que esse programa de bem-estar social tem que ser entendido não como apenas alguém que proporciona bens e serviços para a população, não é isso? Proporciona ações que atendem a necessidades básicas, não é só isso. Tem que ir além, tem que proporcionar isso, sim, condições de crescimento, desenvolvimento, dar às pessoas condição de poder crescer por si mesmas, com autonomia, com reconhecimento, com espírito crítico, com capacidade de enxergar o mundo à sua volta. O TAC fala sobre um intenso esforço para captar recursos e, ao mesmo tempo, conciliar novas linguagens e exposições sofisticadas para todos os públicos. Nós usamos as doações de algumas empresas, de instituições, usamos as leis de incentivo, federal, municipal e estadual, e, às vezes, a gente não consegue captar, porque essas coisas, se a gente consegue captar com um ano de antecedência, é fantástico, mas nunca a gente consegue. Então, o que acontece? A gente vai tentando fazer uma coisa, a nossa grade de atividade, de exposições, por exemplo, é toda meio mole, assim, quer dizer, que vai se firmando a cada vez que a gente vai levantando um recurso. Não só realizar algumas atividades, mas nessas atividades a gente precisa produzir conhecimento. Agora, produzir conhecimento, a especialidade é a universidade, que produz conhecimento o tempo todo. Então, a gente não é universidade, não quer ser universidade, E a gente quer trabalhar com o público que a universidade trabalha menos, que é o público de escolas públicas, com o público, hoje, das periferias, que até há pouco tempo a gente não definia a periferia. Quando a gente abriu o instituto, a gente falou, temos que trabalhar com a periferia. Agora, a gente não sabia nem chegar na periferia. Então, achamos melhor trabalhar com a escola pública. Começamos a trabalhar com a escola pública. Agora, hoje, a periferia virou, já quase chegando ao centro. Não chegou, mas é muito mais fácil hoje conversar com a periferia.